Agora é hora de quiz argélia. Vamos ver se você está afiado mesmo nos seus conhecimentos gerais. Qual o percentual de desemprego na Argélia? Alternativa A, 7,4%. Alternativa B, 12,7%. Alternativa C, 36,8%. Alternativa Correta B, 12,7% é o percentual de desemprego na Argélia, segundo dados de 2021. E aí, você acertou? Sim ou não? Deixe aí nos comentários. Domingo que vem tem mais!